Rios de água viva. Isto não é uma boa ilustração para uma vida plena? Durante a sua vida aqui na Terra, Jesus nos deixou um exemplo a ser seguido? Sabemos que Maria conheceu Jesus por meio do Espírito Santo. Mateus 1, 18. Sabemos que depois de seu batismo ele orou, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Lucas 3, 22. Sob estas circunstâncias, era necessário e importante que também ele recebesse o Espírito Santo diariamente? Vou usar uma citação de Ellen White. Manhã após manhã, ele se comunicava com o seu Pai do Céu, recebendo dele diariamente um novo batismo do Espírito Santo. Siggins of the Times, novembro de 1895. Há uma declaração em Atos dos Apóstolos. Há para o consagrado obreiro uma maravilhosa consolação em saber que mesmo Cristo, durante sua vida na Terra, buscava diariamente seu Pai em procura de nova provisão da necessária graça. Jesus, de fato, foi um exemplo para nós. Devemos nos perguntar, se Jesus diariamente precisava de um novo batismo do Espírito Santo, quão mais importante isso é para você e para mim? O apóstolo Paulo realmente entendeu o objetivo de Jesus. Em sua carta à igreja de Éfeso, Paulo confirma, no capítulo 1, verso 13, que todos haviam sido selados pelo Espírito Santo quando se tornaram crentes. No capítulo 3, versos 16 e 17, ele os encoraja a serem fortes no Espírito. E no capítulo 4, versículo 30, ele faz um apelo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E no capítulo 5, verso 18, Paulo, com sua autoridade de apóstolo, faz um apelo aos Efésios e a nós, enchei-vos do Espírito, ou deixem-vos continuamente e repetidamente serem preenchidos novamente com o Espírito. Percebemos que, mesmo que recebamos o Espírito Santo, quando nascemos de novo, precisamos de um novo batismo diariamente. Para o crescimento da vida espiritual do cristão, é muito importante que ele seja preenchido diariamente pelo Espírito Santo. O guia de estudo de nossa Escola Sabatina diz o seguinte sobre Efésios 5, verso 18. O que significa ser batizado com o Espírito Santo? O próprio Jesus explicou isso com um sinônimo. Uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, Atos 1, 5, quando o Espírito Santo desce sobre ela, verso 8. Para ser batizado, é necessário que o indivíduo seja totalmente imerso em alguma coisa, geralmente água. Isto envolve a pessoa por completo. O batismo do Espírito Santo implica na completa influência dele sobre o indivíduo. Estar completamente cheio dele. Esta não é uma experiência pontual, mas algo que tem de ser continuamente repetido, como Paulo ilustra em Efésios 5, 18, com o verbo grego, Siancheio. Últimas palavras de Jesus e a vinda do Espírito Santo. Em suas palavras de despedida, Jesus desejava transmitir aos seus discípulos alegria e esperança, dizendo que o Espírito Santo viria em seu lugar. Jesus disse algo surpreendente para os discípulos em João 16, 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Uma solução vantajosa. Jesus disse aos discípulos algo surpreendente. É para o bem de vocês que eu vá. Isto significa que a nova solução, ele conosco, através do Espírito Santo, é mais vantajosa do que ter Jesus presente pessoalmente. Desta forma, ele não é limitado e pode estar com cada pessoa, não importa onde ela esteja. Testemunho pessoal de uma professora e um de seus alunos Quando o livro Passos para o Reavivamento Pessoal, de H. Helbeu, foi entregue em minha igreja local cerca de um ano atrás, eu o li rapidamente. Durante a leitura, eu tive muitas experiências com Deus, o que me fascinou e me encorajou. No apêndice do livro, encontrei a seguinte sugestão. Alguns estudos pedagógicos têm mostrado que é necessário ler ou escutar sobre um tema importante de seis a dez vezes para compreendê-lo completamente. Essas palavras encorajadoras cativaram minha atenção. Tente pelo menos uma vez, o resultado irá convencê-lo. Eu queria experimentar as bênçãos de Deus e, na terceira leitura, algo se apoderou de mim e eu senti um grande amor por nosso Redentor, amor que eu ansiava sentir por toda a minha vida. Dentro de dois meses, eu já tinha lido seis vezes e o resultado valeu a pena. Era como se eu pudesse entender como seria se Jesus chegasse perto de nós e pudéssemos olhar em seus olhos puros, gentis e amorosos. A partir de então, eu não quis ficar sem essa alegria de estar perto do nosso Salvador. Ao acordar pela manhã, eu já ansiava pelo momento da meditação matutina, a fim de experimentar de novo a comunhão com Deus. Durante o dia, eu orava silenciosamente para que o Espírito Santo me ajudasse com meus pensamentos durante conversas e com o meu exemplo ao ensinar. Quando uma criança queria chamar a atenção e começava a fazer birra ou a me incomodar, Deus me dava forças e sabedoria para lidar com a situação. Desde então, meus dias de trabalho são preenchidos com a presença do Criador. Ele me ajuda literalmente em minha vida cotidiana. Desde então, oro pela manhã e durante o dia pelo derramamento do Espírito Santo. É como se eu estivesse mais perto do céu e já pudesse experimentá-lo. Durante a leitura do livro, me veio o pensamento de que os meus alunos da escola também deveriam compartilhar desta experiência. Dou aula para os alunos de 10 a 15 anos de idade na Escola Adventista Elijá em Vorarlberg, Áustria. Então comecei a orar a Deus para que me desse oportunidades. Pouco tempo depois, eu tive uma experiência maravilhosa que me mostrou como o Espírito Santo pode trabalhar no coração dos jovens. Uma criança violenta de 13 anos e o Espírito Santo A experiência começou um ano antes de ler o livro sobre o Espírito Santo. Um novo estudante havia chegado à nossa escola e dentro de alguns dias o nosso oásis de paz foi transformado em uma arena de ásperas brigas. O menino tinha 13 anos de idade e era maior e mais forte que todas as crianças. Muitas coisas que foram aprendidas durante o ano letivo e tinham produzido frutos maravilhosos pareciam desaparecer em um instante. Deixe que ele mesmo te conte a história Quando vim para a minha escola atual, eu não tinha ideia do que me esperava. No meu segundo dia de aula, fui provocado, estourei e comecei uma briga com um dos meus colegas. Eu bati nele, embora ele fosse consideravelmente mais fraco do que eu, e ofendi e gritei que nunca mais queria vê-lo. Mais tarde, percebi o meu erro e pedi desculpas, como sempre fiz no passado. Um mês depois, tive uma conversa com a diretora e comecei a sentir algo diferente. É surpreendente a maneira como isso começou a acontecer somente agora, já que sou filho de pastor, inclusive até comecei a passar mais tempo com Jesus. Eu pensei que esse jovem precisaria de cuidados especiais. Ele estava consciente de suas falhas, se arrependeu e tentou novamente, mas ele não obteve sucesso duradouro por si mesmo. No início, raramente ele passava um dia em que ele não estivesse envolvido em uma luta, mas aos poucos foi melhorando. Após seis meses, ele disse que achava que eram as orações que o tinham trazido para mais perto de Deus. Nesse meio tempo, ele começou a orar pela manhã, clamando por força. Seus acessos de raiva e brigas se tornaram menos frequentes. Onze meses se passaram desde que ele chegou à nossa escola, e podemos ver mais melhorias. Porém, sua ira, sua explosão e temperamento não estavam sempre sob controle. Era natural. Ele tentou vencer por sua própria força e entendimento, o que funcionou algumas vezes, mas outras não. Nossas orações tinham causado alguns efeitos positivos, mas sua mentalidade ainda possuía pontos a serem trabalhados, faltava a força renovadora do Espírito. De que adianta uma pessoa ver seus erros, tentar controlar seu temperamento e falhar? No momento em que eu pensei que não havia solução, recebi o livro mencionado acima. Ele veio na hora certa, então eu percebi o que estava faltando. Era o poder do Espírito Santo. Nós nem sequer havíamos pedido a ele para que nos ajudasse naquela situação difícil. Como eu havia sido tocada pela passagem do livro Passos para o Reavivamento Pessoal, tive coragem de perguntar ao menino se ele já havia orado pelo Espírito Santo. Não, nunca orei, respondeu o menino. Então eu tentei despertar o seu interesse pelo livro. A princípio, eu não dei o livro para ele. O menino deveria realmente almejá-lo. De fato, depois de algum tempo, ele me pediu que eu lhe desse o livro. Mais uma vez em suas próprias palavras, em novembro de 2012, a minha professora me deu o livro Passos para o Reavivamento Pessoal. Eu ansiosamente comecei a lê-lo. Naquela época, eu realmente não estava familiarizado com a obra do Espírito Santo. No primeiro dia, ele já tinha devorado quase dois capítulos e então me perguntou quantas vezes eu já o tinha lido. Imediatamente, ele começou a ler os capítulos novamente e queria fazer exatamente o que o livro havia sugerido. Lê-lo de seis a dez vezes. Desde então, muita coisa mudou. A partir de dezembro de 2012, já não havia nenhuma briga ou socos. Eu mal podia acreditar. Os meninos envolvidos nas brigas se tornaram seus amigos e eles se relacionavam harmoniosamente. Ele mudou completamente. Ele é educado, prestativo e a tranquilidade tomou conta de sua natureza agressiva. Seus colegas podem confirmar que Deus estava no comando. Os frutos eram visíveis a cada dia. Para a glória de Deus, eu quero mencionar que este menino decidiu ser batizado em junho de 2013. Se isso não é o trabalho do Espírito Santo? Eu sempre pensei que eu poderia controlar as crianças e fazê-las ver a razão. Paciência, atenção e muitas conversas iriam conduzi-las a isso. Mas apenas isso simplesmente não funciona a longo prazo. Deus teve de intervir e me ensinar que é o Espírito Santo que torna o impossível possível. Algum dia, quando este menino estiver no céu, eu saberei que Deus tornou isso possível. Quando eu estava no fim da minha sabedoria e finalmente entendi que não podia guiá-lo, então Deus começou a trabalhar nele de maneira radical. Este menino encorajou-me a ver que não há casos perdidos para Deus. Oração Pai querido que estás no céu, obrigado pelo convite urgente de Jesus para aclamarmos pelo Espírito Santo. Lamento as perdas que experimentei por causa da falta do Espírito Santo. Preciso da assistência divina para que Jesus se torne maior em mim. Eu preciso de sua ajuda em todas as áreas da minha vida. Obrigado pelo Espírito Santo que pode mudar o meu caráter e por tornar-me apto para o reino de Deus. Eu me entrego completamente a Ti com tudo o que eu sou e tenho. Obrigado por me aceitar e derramar Suas bênçãos. Ajuda-me a crescer em conhecimento sobre o Espírito Santo. Amém. Ajuda-me a crescer em conhecimento sobre o Espírito Santo. Amém. Obrigado.